Fala aí galera, chegou uma TV aqui agora, uma TV... não chegou TV nenhuma pessoal Eu tô aqui fazendo aqui um vídeo pra vocês, pra mostrar o motivo de eu ter sumido do canal pessoal Pra quem não me conhece, sou o David Smith do canal David Smith TV Tô olhando pra cá, mas o problema é que tem que olhar pra cá né É isso aí pessoal, eu estou aqui construindo um estúdio aqui, entre aspas né Vou te falar, um barraco, tô fazendo um barraco aqui Construindo aí ó, esse guarda-roupa velha aí é porque eu peguei pra poder subir Isso aqui é um cômodo na verdade que eu tinha aqui de bagunça pessoal Então eu falei assim, pô vou fazer um... vou pegar esse cômodo e vou construir Entendeu? Um mini estúdio aqui, nesse cômodo aqui ó, tá vendo? Tá tudo aí faltando reboco Botei esse caixonete aí, ainda vou ajeitar ele Eu mesmo tô fazendo, deixa eu inverter a tela aqui Aí pessoal, eu mesmo tô embolsando Peguei um cômodo aqui, construí esse cômodo aqui Tá vendo aí? De telha mesmo pessoal, não tem problema nenhum Vou botar um... alguma forma aqui pra um... um ventilador pronto Pra poder ficar fresquinho aqui, que vai... de telha quente pra caramba Mas é isso aí mesmo pessoal, o negócio é... quero fazer uma bancadona aqui ó Grande aqui, botar uma TV aqui pra poder a gente pesquisar uns esquemas aí, etc e tal né Eu vou... eu embolsei essa parte aqui ontem Pegou meio grosso pessoal, tá? Porque... eu não sou pedreiro né? E essa parede aqui ficou um pouquinho... fora... ficou um pouco... um pouco torta aí eu tive que... é... tirar no embolso né? Mas é isso aí ó Eu queria... agradecer a vocês inscritos aí E falar pra vocês que eu não sumi não pessoal Eu tô fazendo aí, eu botei essa janela também ó Já taquei essa janela aí Botei um ventilador aqui Pelo menos pra ligar aqui por enquanto Enquanto eu tô mexendo aqui que tá quente pra caramba Tá? E ainda é isso aqui ó, pra você ver como é que é tão quente aqui Botei uma massinha aqui hoje Que eu vou começar a fazer um... começar a embolsar essa parede aqui E é isso aí, eu gosto de fazer minhas coisas pessoal Eu gosto mesmo... é... embolsar, construir, fazer a parada toda aí em casa Mas é isso aí, eu fiz esse cômodozinho aqui rapidinho Tá vendo aí? De telha mesmo Pra aproveitar esse espaço que eu tinha aqui... é... à toa né? Então é isso aí, deixa eu inverter a tela aqui Foi isso galera, então fica aí Eu vou... vou fazer um... um cômodo aqui E em breve vai ter novidade no canal aí É isso aí Quem gostou dá um joinha, curte, comenta, compartilha, valeu Tamo junto